Boa noite. Pacientes que fazem tratamento da hepatite B correm sérios riscos. É que na farmácia Minas está faltando remédio para o tratamento. Sérgio tem hepatite B e há seis meses faz uso contínuo de um medicamento chamado Entecavir. O remédio é fornecido pelo governo, mas está em falta na farmácia Minas. Meu remédio desde o dia 6 que eu tinha que retornar para pegar, pelo meu tratamento da hepatite B, que eu me encontro, ele está em falta e não tem prisão de uma de chegada. A falta do remédio pode trazer sérios danos à saúde dele. Do nada a minha cirrose agrava e eu vou ter que fazer um transplante. Tem pouco tempo que não é só o meu remédio que estava em falta, são vários medicamentos que pessoas estavam tendo reclamações da falta de medicamento. Nossa equipe acompanhou o Sérgio na busca pelo medicamento. Na chegada à farmácia Minas, uma fila enorme. Cerca de 30 minutos depois, ele consegue entrar. Cerca de 40 minutos depois, lá vem o Sérgio. A gente vai saber dele se ele conseguiu pegar o remédio. Sérgio, conseguiu pegar seu medicamento? Negativo, porque eles não têm previsão de chegada, sabe? E a única coisa que eles avisam é que não tem previsão, que não chegou. E ele não é o único. Na fila encontramos várias pessoas com o mesmo problema. Está em falta. O meu tracolino ficou em falta, meio esparçado. Se você sabe, mas o remédio acabou, eu sinto muito. Trata a gente maior desprezo, igual cachorro. A maioria dos remédios são comercializados, mas os usuários não têm condições de comprar. Desde o dia 17 de dezembro. O senhor está sem o remédio? Está sem o remédio. Porque ele custa caro e a gente tem dinheiro para pagar. A explicação da Secretaria de Estado da Saúde, ela informou que o medicamento Entercavir, que é utilizado no tratamento da hepatite B, ele é distribuído pelo Ministério da Saúde e o órgão ainda não fez a entrega, não realizou essa entrega. Sobre as reclamações dos outros medicamentos, a Secretaria esclareceu que a entrega já foi normalizada. Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde, que informou que hoje foram enviados 30.275 comprimidos do medicamento Entercavir, quantidade suficiente, segundo eles, para o tratamento de dois meses e meio. Esses remédios estarão disponíveis a partir já da próxima quarta-feira. Vamos aguardar, né? Bom, e chega ao fim mais um mistério envolvendo casais desaparecidos em Minas Gerais. A Polícia Civil confirmou hoje que o segundo corpo encontrado próximo a Sabará é mesmo de Sandra Pompermaier, de 38 anos. Vamos falar ao vivo com o repórter Jacques Leal, que traz mais detalhes desse caso. Boa noite, Jacques. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite a você que está em casa. Pois é, Luiz Fernando, um exame de DNA e a análise da arcada dentária permitiram então que a polícia conseguisse de fato chegar e confirmar que de fato esses corpos eram dessas pessoas, Luiz Fernando, que estavam desaparecidos aí desde o último dia 29 de dezembro, quando foram vistos pela última vez no bairro de Vendanova, na região de Vendanova, região norte da capital mineira, e aí então o corpo fosse reconhecido. O corpo de Sandra Pompermaier continua então no IML à disposição dos familiares para então a retirada e um possível e um posterior enterro. Já o de Jardel Alves já foi retirado pelos familiares no último final de semana e seguiu para o estado do Espírito Santo, para a cidade do Espírito Santo, onde ele era, a cidade natal dele, onde também foi enterrado. A polícia continua, Luiz Fernando, investigando esses casos, já que quer entender quais seriam então as motivações para esse crime, o que teria ocorrido e em que circunstâncias essas pessoas teriam então sido assassinadas. E uma outra informação, Luiz Fernando, que também traz preocupação, é que mais um caso está sendo investigado pela polícia aqui do estado de Minas Gerais. Dessa vez, de ossadas de um homem e de uma mulher que foram encontrados às margens da MG 868 na cidade de São Tomé das Letras, no sul do estado. Segundo levantamentos da própria polícia militar, os ossos foram achados, enrolados em panos e estavam no quilômetro 3, na altura dessa rodovia MG 868. Os restos mortais foram encaminhados então para o Instituto Médico Legal aqui de Belo Horizonte e estão sendo feitas análises para se saber de quem seriam essas ossadas. A suspeita inicial, o levantamento preliminar, de que seria de um casal que estaria a passeio na região e que estariam então, teriam saído de São Paulo e estariam então desaparecidos nessa região onde foram vistos pela última vez. Esse caso também está sendo investigado pela polícia. E uma outra informação, Luiz, é que lamentavelmente peritos constataram que esses corpos foram encontrados decapitados. É mais um caso, o terceiro, né, Luiz Fernando, que traz então tristeza e ao mesmo tempo perplexidade por conta dessa onda de violências envolvendo casais aqui no estado de Minas Gerais. Voltamos com você, Luiz. Muito obrigado, Jacques. São Tomé das Letras, que é mais um lugar que tem um forte apelo turístico, assim como a Serra do Cipó. Preocupante essa situação. Obrigado, Jacques. De nada. O número de denúncias de pedofilia no país teve um crescimento de mais de 60%. A preocupação nessa época de férias deve ser, é claro, ainda maior. Nossa equipe foi até uma empresa de Belo Horizonte, onde programas inéditos ajudam no combate a esse tipo de crime. Acompanhe. A internet faz parte do nosso cotidiano. Cada vez mais estamos conectados com o mundo, seja através de celulares, tablets ou computadores. É um vasto e dinâmico universo onde, através de um clique, é possível desde fazer compras a conhecer uma pessoa. Mas esse aparato tecnológico também acaba se tornando um meio para a prática de delitos, principalmente quando do outro lado está a inocência de crianças que se tornam vítimas de pedófilos. Recentemente, uma organização holandesa criou uma boneca virtual simulando uma garotinha de 10 anos aberta a novos amigos. Foi a isca para pelo menos mil pedófilos serem identificados, entre os 20 mil que fizeram contato em quatro meses. A estratégia foi divulgada como uma maneira de enfrentar inimigos sem rosto. Aqui no Brasil é proibido fazer o flagrante programado, ou seja, induzir o suspeito a produzir provas contra si mesmo, ainda que sejam situações fictícias. Mas uma empresa desenvolveu softwares que auxiliam no combate ao crime digital, uma das armas da polícia na busca por pedófilos em todo o país. De acordo com este consultor, um dos programas vasculha na rede fotografias e vídeos suspeitos e também informações ocultas. Como por exemplo, você recebe um arquivo .doc, mas dentro daquele arquivo, na verdade, que existe é uma imagem. Muitas vezes uma imagem aí de pedófilo onde é possível identificar tanto a vítima quanto o suspeito. Este outro programa permite verificar as trocas de mensagens entre vítimas e suspeitos. É possível ao investigador cruzar as informações para identificar, por exemplo, que o suspeito utilizou a comunicação com a vítima, utilizando o notebook ou, por exemplo, utilizando um pendrive ou mesmo o telefone celular. Também é possível, a partir de um rosto, identificar em quais fotos ele aparece em toda a rede. Por meio de análise de tons de pele, análise de imagens e vídeos, é possível identificar um suspeito e todas as fotografias e vídeos, por exemplo, que o suspeito participa. É uma solução específica para combate à pedofilia. E através de palavras-chave, é possível fazer uma varredura de informações. É uma solução específica para análise de redes sociais. Por quanto o tema conversou, o horário que foi feita a conversa, as informações que foram trocadas dentro do ambiente. Minas Gerais conta com duas delegacias especializadas contra o crime cibernético. E a polícia civil aqui do estado, ela é pioneira no país, na criação de um laboratório contra esse tipo de crime, que dá apoio e auxilia delegados de outras cidades aqui do estado. Eu tenho recebido aqui muitas mães, muitos adolescentes, que têm fotos nuas, divulgadas no ambiente escolar, na internet, né? E isso causa uma grande repercussão. Então é importante que os pais acompanhem a navegação dos filhos. Bom, e a pena para quem divulga ou armazena fotos e vídeos pornográficos envolvendo crianças ou adolescentes, vai de três a seis anos de reclusão. A polícia civil investiga mais um assassinato de militar em Minas Gerais. Dessa vez, um policial foi morto no bairro Tupi, na região norte da capital. Um outro homem que estava no local também foi assassinado. O comércio ficou fechado para os trabalhos da perícia. O filho do policial morto chegou acompanhado do avô e buscava tentar entender o porquê da morte do pai. A única pista que a polícia tem dos suspeitos são as imagens feitas por uma câmera de um comércio que fica bem em frente ao bar. Na hora dos disparos, este cliente sai correndo do local. E logo em seguida, o atirador sai na garupa de uma moto e vai embora. O pai do rapaz, que levou 13 tiros, estava inconsolável. Renato Eder da Mata Costa, de 32 anos, não tinha passagens pela polícia e teria chegado ao bar nesta moto vermelha. O militar estava de folga e teria vindo comprar um maço de cigarro aqui neste bar. Levou um tiro no rosto e morreu no local. Segundo a família do policial, o PM estaria recebendo várias ameaças pelo celular. Ainda segundo o filho do militar, além do pai, ele e a mãe estariam sendo ameaçados. Você me disse que ele estava recebendo algum tipo de ameaça pelo celular. Recebia, mas ninguém sabia quem ele já fez a ocorrência. Minha mãe também recebia ameaçando ela. Ela já fez um tanto de ocorrência. Inclusive o celular dele até está na delegacia para se fazer perícia. Mas até hoje ninguém achou quem está mandando essas mensagens. Para o comando da PM, todas as informações estão sendo apuradas. Todas as informações que nós temos, elas serão checadas e são informações que vão nos permitir começar a colher mais dados a respeito do que teria ocorrido para que nós possamos passar para o delegado, para que ele possa dar continuidade às investigações. E até agora ninguém foi preso suspeito de cometer mais esse crime. Seis pessoas ficaram feridas em dois acidentes graves na BR-040 em contagem. O primeiro acidente envolvendo dois carros deixou três pessoas feridas. Um dos veículos capotou e foi parar na Ribanceira. Os dois seguiam no sentido Sete Lagoas. Os carros que trafegavam pela BR diminuíram a velocidade por causa do capotamento, quando um outro grave acidente aconteceu. Esta passageira de um dos carros do segundo acidente conta que levou um susto. O que o caminhão veio batendo, aí meu marido jogou do lado, ele saiu rasgando do nosso lado e jogou o outro carro para lá. Um susto enorme. Enorme. Agora que eu estou me controlando. Quatro veículos se envolveram no segundo acidente. Um deles foi arremessado para o outro lado da pista. E o caminhão, que teria provocado o engavetamento, conseguiu frear a mais de um quilômetro de distância. As vítimas foram socorridas com ferimentos leves para o Hospital João XXIII. Com as duas pistas parcialmente interditadas, um longo congestionamento se formou. O motorista da carreta, que teria provocado o segundo acidente, não quis gravar a entrevista. E pelo menos oito estradas mineiras estão bloqueadas por causa de problemas provocados pela chuva. Elas estão nas regiões Central, Leste e Jequitinhonha. A MG 311, em Itabirinha, no Vale do Rio Doce, tem tráfego interrompido entre os quilômetros 122 e 125 por causa do rompimento de um bueiro. Já na MG 232, próximo a Morro do Pilar, na área central, o trânsito está restrito para veículos pesados por causa da queda da parte lateral da pista. O bloqueio é entre os quilômetros 183 e 188. Na MG 124, em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, o problema é o rompimento de uma parte da ponte. Em Maravilhas, na região central, o mesmo problema bloqueia o tráfego no quilômetro 83. Para mais informações sobre as condições das rodovias, basta acessar o site dr.mg.gov.br. E a chuva de granizo que atingiu o sul de Minas ontem causou problemas no trânsito. As imagens que você vai ver agora mostram o trecho da Fernão Dias entre Cariaçu e São Sebastião da Bela Vista. A tempestade causou alagamento na pista e lentidão no trânsito. A Polícia Rodoviária Federal alerta os motoristas para dirigir com atenção durante as chuvas. Se a visibilidade ficar prejudicada, o ideal é parar no primeiro ponto possível. A seguir, você vai saber o que muda a partir de amanhã no trânsito do centro da capital. E também, pós-posto de combustíveis vira alvo de bandidos aqui em Belo Horizonte. É logo mais, depois do intervalo. Agora, às 7 horas, 4 minutos. O que muda a partir de amanhã no trânsito do centro da capital é o que muda a partir de amanhã no trânsito do centro da capital é o que muda a partir de amanhã no trânsito do centro da capital é o que muda a partir de amanhã no trânsito do centro da capital é o que muda a partir de amanhã no trânsito do centro da capital é o que muda a partir de amanhã no trânsito do centro da capital é o que muda a partir de amanhã no trânsito do centro da capital é o que muda a partir de amanhã no trânsito do centro da capital é o que muda a partir de amanhã no trânsito do centro da capital é o que muda a partir de amanhã no trânsito do centro da capital é o que muda a partir de amanhã no trânsito do centro da capital é o que muda a partir de amanhã no trâ